O Santinha se prepara para viajar daqui a pouco para Fortaleza. O jogo contra o Ceará vai ser apenas o primeiro de uma sequência de partidas essenciais para o Tricolor. A reportagem é de quem? É do monstro? É feio também, né? Solta aí, Matheus Sucane. A sequência é pesada e é decisiva. Os próximos jogos do Santa Cruz, nas três competições disputadas pelo Tricolor, são importantes pelo caráter eliminatório ou classificatório. É uma sequência de jogos com uma característica parecida com uma situação que nós vivemos aqui, quando nós tivemos uma sequência de jogos sinope, náutico, esporte e depois na sequência náutico de novo. A sequência parecida com a que o Santa vai ter agora teve empate com o náutico pelo Nordestão, classificação sobre o sinope pela Copa do Brasil, vitória sobre o esporte pelo pernambucano e a classificação contra o náutico também pela Copa do Brasil. Já na sequência atual de partidas, a primeira decisão é contra o Ceará amanhã. Assim como foi no jogo do Bahia, existe uma disparidade orçamentária, técnica, estrutural. Ela existe, ela é nítida, mas nós temos condição de fazer 90 minutos lá, equilibrados para tentar fazer com que essa diferença estrutural, técnica e financeira, possa se aproximar um pouquinho mais em 90 minutos dentro do campo. Bater um time da primeira divisão do futebol brasileiro, a A, seria a confirmação de que o trabalho de Leston Júnior está no caminho certo. Ainda sem grandes conquistas pelo tricolor, o treinador do Santa já foi sondado por dois times, um da Série B, o São Bento, o outro, o Pai Sandu, da Série C. Eu acredito que o caminho está sendo bem trilhado e, obviamente, isso é normal do mercado, né? A consulta, a sondagem, isso vai acontecer até em função de resultado, né? À medida que você vai avançando em competição, você vai despertando, às vezes, a atenção do mercado como um todo, principalmente quando você está num grande clube, como é o Santa Cruz. Mas eu, particularmente, assim, estou muito feliz aqui. Entendo que o planejamento está sendo cumprido à risca, as dificuldades que nós, porventura, temos e tivemos aqui atrás. Como o foco de Leston é o Santa, o treinador se concentra na tal sequência de decisões. Depois do Ceará, o time coral vai ter o Afogados pelas quartas de final do Pernambucano. Aí pega o Confiança, que pode ser uma decisão se o Santa não vencer os cearenses amanhã. E, para completar, tem os jogos de ida e volta pela terceira fase da Copa do Brasil contra o ABC. É peso, meu velho! Por isso, somar três pontos amanhã em Fortaleza é tão importante para o planejamento tricolor. Eu vejo o futebol como uma empresa e você precisa ter meta e você vai ter as pequenas metas se credenciando lá na frente e pleitear uma meta maior, que, no caso, seria uma conquista. Na Copa do Nordeste, nós estipulamos, antes de começar a competição, que, para não depender de nenhum tipo de resultado, em função do formato da competição, que esse ano era um formato diferente, onde você não enfrenta quem você concorre para classificar, nós precisávamos fazer, no mínimo, 12 pontos, para não depender de ninguém, né? Professor, está tirando sangue de pedra, na minha opinião. O técnico Leste é um bom treinador. Agora, para o jogo de amanhã, o Ceará é favorito. É, infelizmente, o Santa Cruz vai enfrentar uma pedreira, né? Deixa eu mandar um abraço para o professor Esdras, que está e assiste sempre, e os alunos do Colégio Maria Tereza, que estão sempre nos assistindo. É um jogo difícil, Adeval. Esse cara é um cara sério, né, Adeval? Ele é um cara sério, é um profissional de qualidade, foi chamado, foi convidado por alguns clubes aí, mas ele rejeitou, porque ele quer cumprir o projeto. Realmente, é uma situação difícil, né? Enfrentar um Ceará, que a gente sabe, o Ceará de Lisca aí está muito bem, mas o Santa Cruz, eu acho que tem garra, viu, Adeval? Eu acredito muito no potencial do Santa Cruz, dentro de campo, e com ele, conduzindo, viu? Arma um... Leite de pedra, a defesa está bem, mas ali na frente é que precisa ser a gente. Rapaz, Leston, bundinha na parede ali, entendeu? Marca e joga por uma bola, acabou, rapaz. Você está acreditando na vitória do Santa? João Batista diz, só um milagre, né, Adeval? Mas vou tomar calmante para torcer. Henrique Filho diz, sinceramente, não. Adeval, você está questionando o público nos jogos do Pernambucano. Edmilson, o Santa está oscilando muito, mas sempre acreditando. Então, pronto.